Para mim é claro que a estrutura parte desde a criança, quando começa a se identificar com o corpo, que há uma queda desse estado de bem-aventurança, desse estado de graça e entra em satisfação. Eu tenho aqui vários exemplos de crianças em nossa volta, desde 2 anos de idade a 14 anos de idade, você pega um adolescente, 12, 13, 14 anos de idade, você vê a total insatisfação com o que eles têm no celular, aí sai do celular, vai para a televisão, sai da televisão, volta para o celular e eles declaram estarem insatisfeitos com as coisas que estão assistindo, com as coisas que estão fazendo. Você vê o próprio adolescente insatisfeito nos lugares que você leva ele. Então essa insatisfação é a estrutura, ela está ali. Para mim ela é a queda desse estado incondicionado de ser. Talvez seja já uma insatisfação com os condicionamentos que ela está recebendo e que vai tirando ela do estado de liberdade dela. Ela vai tendo que se ajustar, vai tendo que se condicionar ao que o adulto vai pedindo, ao que o adulto vai apresentando, ao que o adulto vai produzindo e entregando para ela, para ver se ela consegue sair da insatisfação e não consegue sair com aquilo que o adulto vai apresentando. Você vê que a estrutura é tão insatisfeita que ela quer a permanência. Então ela fica buscando, buscando, buscando se satisfazer, ter um final feliz ali, uma felicidade eterna para garantir, inclusive, a própria permanência. Ela quer garantia das coisas, ela quer segurança dentro desse espaço-tempo que ela se encontra. E está sempre buscando, sempre procurando isso. Pode reparar, a gente quer isso. Um dia, a gente também foi uma criança insatisfeita, que questionava, que estava sempre ali, querendo, ali, ali, sempre ali. Mas foi cortado de nós. A própria sociedade, a cultura, tira isso da criança. E aí você fica colocando coisas. Já começa por aí, que a nossa própria educação, eles vão colocando um monte de coisa para a gente não pensar, não questionar, não sentir a insatisfação que leva ao vazio tranquilamente. Não tem como. Se você sentir insatisfação, você vai ver o falso cada vez mais e não tem como não te levar para aquele buraco negro ali, para aquele vazio. E veja, né, Beto? Olha, deixa eu ver na minha cabeça aqui. Nós, pelo menos nós três, passamos de um processo dessa criança aí, né, de bem-aventurança. Vou falar de forma cronológica, porque a gente sabe que quem está vendo aqui agora e quem está falando é a própria estrutura, velho. Ela está moldada por ela, a nossa fala. Mas, nesse processo que nós fomos de sofrimento a sofrimento, de satisfação a satisfação, mas a insatisfação estava aí, caímos numa sala que nos ensinou a viver só por hoje. Porque a coisa fundamental que tem na sala é o só por hoje. Pode falar o que quiser. Ali tem esse só por hoje, que corta esse sofrimento. É que quando a gente chega aqui, cara, essa observação, ela só vale nesse momento. Ela não vale uma observação ontem nem amanhã. Então, o que essa observação faz? Ela corta esse só por hoje. Eu disse para o Alt, acho que domingo, eu queria matar um cara. Eu fui na justiça, eu estava com um problema na justiça. Fazia uns três anos que eu estava com isso. Todo dia pensando na mesma coisa, não é só obsessão. A estrutura obsessiva, compulsiva. A observação tirou o que o N.A., o que Anônimo não tirou. Desse momento a momento, né? Dessa observação do momento, né? É até uma... Não é mais uma observação, né? Nós estamos conscientes já. É uma ciência dos pensamentos, uma ciência das emoções. Não tem quase mais uma observação. O surto não rola, cara. O surto não rola. O surto vem até na garganta. A coisa vem e fala, eu vou gritar, velho. Eu vou... Hoje não sai. E não sai, velho. É bem interessante isso, porque é só naquele primeiro momento que você tem, que você estava falando da questão da observação, que já não é mais uma observação, é uma ciência. Tem uma ciência dentro, que você já consegue perceber a coisa no ato, e assim, é só naquele primeiro momento ali que você vê tal, mas acabou, é coisa de segundos ali, às vezes o máximo minutos, e você já nem está pensando mais naquilo, já não tem realmente mais o surto, aquela que é a identificação com o que o imaginal traz, com o que o pensamento traz. Você não absorve aquilo. Você simplesmente olha para aquilo e manda embora. A coisa vai embora. Não tem mais aquela coisa que tinha antigamente, aquele purgar, aquela coisa que vinha, entrava, dava mal-estar, fazia mal. Isso já não existe. Essa observação passiva não reativa, ela dá condição de perceber as imagens que sugerem um surto. Você vai surtar, agora vai acontecer. E você percebe também a emoção querendo se transformar em surto. Mas quando percebe isso, quando você identifica isso, não gera a identificação que se transformava em surto. Eu meditava sobre isso. O que foi a minha depressão, a não ser uma identificação inconsciente, inconsequente, com um fluxo de imagens que começaram a passar na minha mente e que eu não conseguia entender por que vinha aquilo e aquilo criava todo um pânico. Então, eram as imagens que eram identificadas, mas que eram vistas como se eu fosse aquilo. E aquilo virou a depressão. Então, hoje não. Hoje você até vê ali. Você vê a mente trazendo a ideia do surto, trazendo a ideia de depressão, imaginando o que vai ocorrer. Isso é por isso que a gente usa o termo imaginal. Ele vai criando um monte de imaginações que antes não eram observadas e se transformavam em realidade. Se transformavam aquilo em realidade por não ter essa qualidade de observação distanciada. Não tem tempo. Não tem tempo, Zé. Não tem tempo. Não tem tempo. Como é que nós vamos falar isso? Não tem tempo. Não tem tempo. Nome, idade, gênero, raça, cor, todas essas coisas ali, tudo do imaginal. Tudo. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem um futuro que vai alcançar. Não tem nem esse que alcança. Nem esse que quer alcançar. É ilusório, é imaginal. Como eu disse, o chão sujo, a poeira que está no chão é mais real que o imaginal. Não tem tempo. É só uma ciência, cara. É só uma ciência. É só ciente. Passou, próximo. Ciente. Ciente. Ele não deixa você florear. O imaginal não é essa consciência, essa conscientização, essa observação, por nome que quiser. isso aí é uma percepção clara, rápida. pum, passou, pum, passou, pum, passou, pum, passou, pum, passou. É, áudio. Você vê que tudo é imaginal. Tudo é imaginal. Não sei o que te dizer, cara. Não tem ninguém aí, cara. É uma casa vazia. É uma casa vazia que funciona por si. Não tem ninguém aí, áudio. Não tem ninguém aí, não tem ninguém na beca, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém preso, não tem ninguém solto. Não tem ninguém pra iluminar, não tem ninguém pra apagar, não tem ninguém pra nada, hein, áudio. É esquisito a coisa, hein, cara. É tudo imaginal, hein. Você vê, né, o tempo que é pensamento, que a gente acreditou nele durante tanto tempo e que trouxe tanto sofrimento. Porque foi a identificação com esse tempo, com esse pensamento, a gente acreditar que aquilo era a gente, que era acreditar nisso. é que fez a gente entrar em tantos surtos, né, tanta... Nossa, quanta coisa aconteceu porque a gente tava nessa vibe aí de tempo. E é tudo pensamento. É tudo do imaginal. É tudo ilusório, né. É tudo devaneio, é divagação. E, de fato, né, você vê, como acreditar, como confiar no que vem do imaginal? Não tem ninguém pra confiar. Não tem nada, cara. A estrutura, cara, ela é esse... Isso que você se identifica como um eu, como o seu tranco, o seu objetivo de vida, a sua posição, o seu título, o seu nome, sua casa, sua roupa, sua comida, seu... seu... Tudo isso. A estrutura é imaginária, cara. Você só existe no imaginal, cara. Como isso que você pensa, né, que você é. Só existe ali. Isso que você pensa, que você é. Nem pensar você não pensa. O fluxo rola por si. Não tem nada. Não existe nada. Não sei como explicar, cara. Não tem nada. Não tô inventando, não tô delirando. Não tem nada. É uma casa. Uma casa vazia, cara. Que roda por si. A TV tá ligada lá. O ventilador ligado. Mas ninguém tá fazendo nada. Não tem nada. A coisa rola por si. Igual... Não sei, cara. Não sei dizer. Não sei dizer, cara. Não sei dizer, cara. Tô com a cabeça estourando aqui. A gente tem que tomar cuidado quando colocamos nesses áudios que a gente nem pensa. Uma coisa é separar esse fluxo mecânico não solicitado que não é uma ação consciente de pensar. Agora existe, sim, a consciência de pensar. Nós pensamos. Senão a gente estaria realmente num hospício, né? Se eu não tivesse mais a faculdade de pensar com lógico e razão. coisa que é completamente diferente. Esse processo de descondicionamento de percepção do falso inclusive amplia profundamente a capacidade da lógica e da razão. Levando a lógica e a razão a ser o mais alto grau em que ela mesmo percebe que ela não consegue transcender o fluxo das imagens não solicitadas. Mas, pela lógica e pela razão ela pode deter a identificação ilusória e adulterante com esse fluxo. Então, uma coisa é o fluxo que não parte de você. Nem queremos saber de onde parte. Está lá na memória mas nem queremos saber porque também vem coisa na cabeça que você fala pô, isso aqui não é meu, né cara? Tem coisa que você fala não, espera aí, né? Então, tem a capacidade de pensar sim e que vai ficando cada vez mais lúcida através desse esclarecimento da lógica e da razão. Quando eu estava falando ali, foi nesse sentido foi nesse sentido que se o cara ficar em silêncio ficar quieto aí o cara vai ver o fluxo do imaginal rola por si vai ver que não tem nada, cara não tem ninguém do mesmo jeito que o batimento cardíaco rola por si a respiração por si todas as atividades aí do corpo rola por si o imaginal também rola por si ou seja não tem ninguém morando aí não tem ninguém não tem nada disso o que a gente estava falando aí o que ficou claro é isso usando de forma nacional esse pensamento e concordo você falou uma coisa muito interessante que isso vem nem sabendo de onde porque tem hora que aparecem umas imagens nessa mente nossa aí que a gente não sabe de onde vem nada disso tá e aí Obrigado.